Vamos participar de um concurso de beleza, é isso mesmo, aqui na nossa cidade vai ter um concurso para escolher o influencer mais bonito Só que o cara falou que só tem vaga para um, ele gostou de mim e da Selma, mas só tem vaga para um Então vou ensinar para vocês como é que comenta, que é para eu ficar dentro, entendeu? Vocês comentam assim, o Gesiel é lindo, o Gesiel é bonito Ou então se você não quiser comentar assim, fala o seguinte, fala assim, a Selma é feia, a Selma perde, entendeu? Fica aí, entendeu? De boa, e eu sei que a maioria é mulher que segue a gente, eu acho homem bonito, né? Amor, o que está fazendo aí amor? Ah amor, estou falando com o pessoal aqui sobre o concurso de beleza, para escolher o mais bonito aqui da nossa cidade Ah, eu quero falar com eles também Não, não precisa, já ensinei para o pessoal como é que comenta Vocês podem comentar à vontade, tanto sobre mim e sobre a Selma, entendeu? É o voto de vocês que vai valer Pode comentar aí, dá uma olhadinha para nós aí, ó Aí vocês respondem aqui o mais bonito Daquele jeito que eu falei, hein gente?